Música Saudações, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Municipal Música Silva Manuel é o novo juiz presidente do Tribunal Judicial da cidade de Clemânia Música Está em curso o processo de implantação de sarjetas na avenida FPLM Música As estradas da cidade de Clemânia estão a beneficiar de trabalho de manutenção com vista a reduzir o nível de degradação Até então, os trabalhos estão em 60% de execução Desde o início do presente ano, a idealidade mostra-se preocupada com o nível de degradação de estradas ao nível da urbe Face a esta preocupação, estão a ser levados a cabo trabalhos de tapamento de buraco com vista a reduzir o impacto e garantir segurança nas rodovias Um futuro muito breve, vamos resolver, portanto, aquilo que é o problema-chave que tem apoquentado a circulação dos munícipes, portanto, na cidade de Clemânia Naquilo que são as prioridades que nós observamos Aquilo que são as avenidas mais usadas Em função daquilo que é, portanto, nos sítios onde temos benfeitorias sociais Nós, agora, estamos preocupados para a avenida Júlio Genereira Avenida 1 de julho E avenida 25 de junho Na avenida 25 de junho, nós já temos um concurso que já foi lançado Que neste momento estamos no processo de saneamento, portanto, das propostas Que após disso, provavelmente, apurar-se-á o vencedor daquela obra Que daí vai dar o seguimento, portanto, da construção, aliás, a reabilitação daquela avenida 25 de junho Para acelerar o processo, o Departamento da Juventude mobilizou os jovens desempregados Que entendem da área de construção civil para dar o apoio à idealidade No princípio, em 2012, nós criamos o Conselho da Juventude Municipal E, normalmente, esse Conselho da Juventude Municipal tem a obrigação de ajudar as tarefas do Conselho Municipal Como, por exemplo, este que são os tapamentos de buraco O saneamento de meio, a limpeza também da cidade de Clemânia E a recolha de resíduos sólidos São jovens que saem de vários bairros da cidade de Camano E nós contactamos com o secretário dos bairros, com o chefe dos postos E o chefe dos postos, por sua vez, eles mobilizaram os jovens lá nos bairros Que é para ajudarem o Conselho Municipal a realizar essa tarefa de tapamento de buraco Neste momento, o tapamento de buracos nas estradas encontra-se em cerca de 60% de execução Silva Manuel é o novo juiz-presidente do Tribunal Judicial da cidade de Clemânia A cerimônia de empossamento foi dirigida pelo venerando juiz-presidente do Tribunal Provincial da Zambésia Silva Manuel, que outrora exercia as suas funções no distrito de Nicuadala Tomou posse na cidade de Clemânia na última quarta-feira, 28 de março Na ocasião, o venerando juiz-presidente do Tribunal Judicial Provincial da Zambésia Paulo Ricardo Cinco Reis, desafiou o empossado a exercer as suas atividades com dedicação e zelo A cidade de Clemânia tem a particularidade de conflitualidade intensa Isso já testemunhamos com os números que apresentamos Referente ao movimento processual na altura da abertura do ano judicial Então, como eu quero aproveitar aqui ao caro colega A advertir de que não terá o trabalho fácil nesta cidade Justamente porque temos um movimento considerável Do outro lado, venho aqui substituir um colega Que ao longo de muito tempo mostrou seu brilho Seu conhecimento profissional E fez com que o número de pendências Diminuísse nos últimos três anos Se formos a comparar, nós notamos que nesses últimos cinco anos A pendência que nós temos na cidade de Clemânia É satisfatória A recomendação que deixamos Para aquilo que interessa É manter esse ritmo De modo a que o nível de dependência Dos nossos processos Seja cada vez menor e não contrário A cerimônia de empossamento foi presenciada Por representantes do governo municipal e distrital Que nas suas intervenções destacaram o trabalho A ser levado a cabo Pautando pela justiça no seio das comunidades Carrega consigo a confiança e esperança dos munícipes da cidade de Clemânia É em lugar comum dizer-se que estamos em momento de crise Ou o que virar Mas em lugar comum corresponde a uma situação concreta e palpável Que todos nós sentimos e que designamos por crise As reformas do judiciário assumem uma importância A importância frucal A importância frucal Para a qual significam Racionalização no funcionamento eficaz do judiciário Criar mapas como áreas territoriais mais vastas Uma gestão integral e efetiva Por um juiz que funciona Como um verdadeiro líder Com as soluções ajustadas E tendo sobre a sua alçada Uma administração competente Centrada numa relação de confiança das comunidades Que as tarefas Que hoje lhe são confiadas E nós como governo do distrito Apresentamos a nossa total abertura E apoio Para a efetivação dessas mesmas tarefas Que lhe foram confiadas Ainda para o bem desta população E sempre em busca da justiça O governo municipal e distrital Representados durante a cerimónia de tomada de posse Manifestaram total abertura e apoio Para a efetivação de tarefas Em prol da justiça nas comunidades Está em curso o processo de implantação De sarjetas na avenida FPLM A medida visa melhorar o escoamento de águas No sistema de drenagem Na cidade de Clemane Na avenida FPLM O escoamento de águas pluviais e residuais Era tido como deficitário Visto que a área não estava abrangida Pelo sistema de drenagem A colocação de sarjetas neste ponto da cidade A cidade surge como medida Que vai aliviar os utentes da via Durante os tempos chuvosos É uma sarjeta convencional metálica Constituída por duas caixas Tem a caixa principal Que é a caixa de recepção E tem a caixa secundária Que é a caixa de escoamento A caixa principal, qual é o objetivo? É de receber todo o material, portanto, escoado Isso para garantir a sua manutenção Evitando que o material possa estar despejado Na caixa de escoamento Porque entrando o material, portanto, na caixa de escoamento Vai obrigar a sedimentar Vai obrigar a obstruir, portanto, o canal de escoamento das águas Então, por isso, é importante que a caixa esteja dividida Por duas partes Caixa de recepção e caixa de escoamento Estão envolvidos neste processo de implantação de sarjetas 22 técnicos do Conselho Municipal de Climane O presidente do Conselho Municipal de Climane É a personalidade lusófona do ano Manuel de Araújo Dedica o prêmio aos munícipes da cidade de Climane Com essa informação, marcamos ponto final a nossa edição Até a próxima Fique bem Música